Sexto bebê Ninguém gosta mais de mim Ninguém liga mais pra mim Meu dinheiro acabou Meus amigos me deixou Ninguém gosta mais de mim Quando eu tinha dinheiro Estavam comigo Mas meu dinheiro acabou Pro meu castigo Até a mulher que me amava Me deixou sozinho Porque meu dinheiro acabou Fiquei sozinho Ninguém gosta mais de mim Ninguém liga mais pra mim Meu dinheiro acabou Meus amigos me deixou Ninguém gosta mais de mim Ninguém gosta mais de mim Ninguém liga mais pra mim Meu dinheiro acabou Meus amigos me deixou Ninguém gosta mais de mim E esse é o nosso corpo musical Desejando a todos vocês Um ótimo final de semana Se divirta com moderação